Fala, guerreiros! Bem-vindo de volta ao canal do Guerreiros Buscreves. Hoje vim passar aqui um recado muito importante. Você já conhece ou já ouviu falar sobre o Bus Day? Pois é, se você assistir nossas rádios, provavelmente deve ter visto o nosso lançamento desse grande movimento aqui de iniciativa do Grupo Guerreiros. A ideia do Bus Day é simples, é levar a maior quantidade de pessoas para a natureza, para a prática de atividades outdoor, entre os dias 5 a 7 de abril desse ano de 2024. Para participar é muito simples, galera. Basta você ir entre esses dias para a natureza e tirar uma foto sua lá praticando, relaxando ou praticando alguma atividade como ciclismo, trilha, acampando. Dentre esses dias, lógico, para a gente aqui que é do Guerreiros preferimos acampar entre os dias, desde o início até o final. Mas se você só tiver um dia, só no sábado, só no domingo, ou quem sabe só na sexta-feira, vá! A ideia é que todo mundo vá para a natureza nesse final de semana, curta, com muita segurança, com muito lazer e também com muito conhecimento. E você que se é líder de grupo, quer promover atividades não só para os seus membros, mas também quer atrair mais pessoas, aproveite. A gente aqui do Grupo Guerreiros está cadastrando aí os líderes de grupo, os grupos, para estar trazendo informação para a gente, para a gente poder listar e dizer quais são os grupos pelo Brasil de Bushcraft ou de qualquer prática de atividade no FIDOR e queiram participar. Isso vai ficar estado lá no nosso site, em www.bushday.com.br. Lá é o site oficial do evento e a gente está lá divulgando quais são os grupos que vão estar sediando, né? Ou seja, vão estar aí com as portas abertas sediando para quem quiser ir de fora, quiser participar. E quem tiver interesse ali na sua região, não quer ir sozinho, de repente quer conhecer algum grupo, quer ir com alguém, ou quem sabe quer ir num grupo na qual ele está desenvolvendo aí um evento muito bacana, com uma programação de atividades muito legal e fala assim, quero participar aqui nessa região ou na região vizinha, vá, entra no site bushday.com.br, pegue mais informações, veja se de repente tem algum grupo aí na próxima da sua casa e se não tiver, não tem importância, monte o seu, entre em contato com a gente ou até mesmo vá sozinho, sem problema nenhum, não se esqueça sempre da sua segurança, mas curta, se você sempre faz trilha, sempre faz caminhada, vá lá, tira uma selfie, bota lá, hashtag BushdayBR ou hashtag BushdayBrasil, colocando essas duas tags aí, você poste nas suas redes sociais, isso vai repercutir, vai furar a bolha, vá atrair mais gente e vai mostrar que nesse dia todos nós estamos no mato, em uma grande comunhão no Brasil inteiro. Beleza? Vamos estourar a bolha, vamos chamar uma gente, vamos mostrar aí galera aí, não só da nossa área do Bushcraft, mas também para a gente conhecer mais do cicloturismo, do mundo do pedal, do mundo do trekking, da trilha, do mundo do esporte à vela, do mundo de quem vive na vela também, então o mundo do meio outdoor é muito grande, hoje eles precisam conhecer a gente, a gente também precisa conhecer eles, e esse é um grande movimento, vamos estar todo aí na natureza entre os dias 5 a 7 de abril, conto com você. Curta o vídeo, compartilha aí para quem você acha aí, galera do pedal, galera da trilha, galera da caminhada, da travessia, do acampamento aí, da sobrevivência, da preparação, não importa, compartilha com eles, se inscreve aqui no canal e lembre-se, toda terça-feira, 8 horas da noite, temos um Bushcast com um assunto muito bacana, te vejo lá. Tchau, tchau.